Arclébio, vereador, Joaquim, Ismael, vereador, Ana Áurea, subsecretária, Gerlani, secretária de Educação, Pedro, secretário de Ouvidoria, Cristiano, secretário de Governo. O sol da liberdade em raios públicos, trilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peso a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sempre o famoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, esporte, fave do colosso Se o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Vem dar eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Futuras, ó Brasil, fora da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Seus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida em teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno A própria morte, terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil O prefeito Tandar Henrique Hoje veio visitar A escola de Oginhos Esse é o nome do lugar Os alunos prepararam Para dar-lhes boas-vindas Bem como a comunidade Nesta tarde que se finda O motivo da visita É algo para a comemorar Pois com ele está vindo O fardamento escolar Deputado de Fustar Leite É o nome da escola Quero aqui agradecer Ao prefeito nessa hora Convido agora o prefeito A deixar sua mensagem Vamos ver se para cá Ficou melhor, né? Essa caixa está brincando, hein? Boa tarde a todos Quero agradecer em primeiro lugar Para Deus por esse momento Essa oportunidade Nós sabemos que é um momento Muito importante Para a educação do município Nós estamos entregando fardas Em todas as escolas Eu estava falando A gente vai estar entregando Fardamento em todas as escolas Em todos os anexos São mais de 4 mil São mais de 4 mil fardas É um sonho Não só de vocês Daqueles montinhos Mas de todo o município É um sonho nosso Com muito trabalho Muito esforço Dedicação Porque não é fácil Não é a dor Que há muitos anos Não tem, né? Com muito trabalho Da secretaria Quero agradecer A secretária Quero agradecer Os vereadores Aqui presentes A Ismael Feitosa Joaquim Teles A Clebio Dias Júlio Loco A vice-perfeita Aos secretários Cristiane Pedro Gesso Sou secretária na aula Que também Ajuda muito É um braço direito ali Auxiliando em tudo Na educação Agradecer A todo o núcleo A todos os professores Ao pessoal da cantina Ao vigiar A todo mundo Que faz parte Desse trabalho aqui Nessa escola Agradecer a Iracy Por todo o carinho Por todo o apoio A todos vocês Que se dedicam Dia a dia Para beneficiar Vocês e seus filhos E principalmente Agradecer Vocês e seus filhos Que vieram E tiraram Um tempo Do seu dia Para vir à escola É muito bom Quando a comunidade Está dentro da escola É muito bom Quando a comunidade Participa, né? Da escola Até porque Isso enriquece O trabalho E faz com que A criança Tenha mais vontade De aprender Tenha mais vontade De crescer E isso é O principal objetivo O fardamento Foi uma conquista E é uma conquista Não só De Pedro Henrique É uma conquista Nossa É uma conquista Do nosso município É uma conquista De todos nós Do pessoal Dos anjinhos E de todo o município De Santana do Cariri Então eu quero que você Como pai Como aluno Quando você receber A sua farda Você zele Você cuide Que venha Para a escola Fardado Que use Da farda Que o 7 de setembro Vai ser mais lindo Com a farda Em todo lugar Que a gente passa Também comenta isso Que o 7 de setembro Vai ser mais bonito Com a farda Então O recado Que eu quero deixar É de gratidão A gente está passando Em várias escolas E o recado Que eu deixo É de gratidão Nós sabemos Que a dificuldade É muita Se a gente for falar Da dificuldade Aqui da escola A gente vai passar Na tarde E não termina a conversa Porque a gente sabe Da dificuldade O núcleo de gestão Passa A secretaria De educação Passa Os vereadores Passam Mas a gente senta Traz Mostra a realidade Busca soluções Como nós buscamos No fardamento Não era um dos problemas Não era uma das reivindicações Vamos trabalhar Para melhorar Em tudo Nós estamos trabalhando Dia a dia E buscando dia a dia O melhor Nós viemos aqui hoje Porque acreditamos Que o que estamos entregando Entregando E o que estamos fazendo É uma conquista De vocês Então é por isso Que nós viemos É por isso Que veio todo Esse time aqui Para essa festa linda E principalmente Porque vocês estão aqui Então Quando houver um problema Pode ter certeza Que a primeira pessoa Que quer resolver Esse problema Se chama Pedro Henrique Infelizmente A gente não resolve Tudo de uma vez E a realidade A gente não tampa O sol com a peneira Como se diz E já falei Há a vontade De uma reforma Há uma vontade De uma pintura Há uma vontade De fazer tantas E tantas coisas E não é só aqui É uma realidade De toda localidade É uma realidade De todo distrito De Santana do Cariri Infelizmente Mas é Só que também Hoje não é dia A gente chorar as pitangas Não é dia da gente Falar sobre isso Mas é um dia De comemorar Então eu mais uma vez Agradeço a todos vocês Que contribuíam Que fazem parte Do aluno Aos pais De todo o núcleo Vereador Secretaria E todas as partes Do executivo Que trabalharam Arduamente Para que nesse dia A gente entregasse Esse guardamento Para vocês Que Deus abençoe A vida de vocês E que usem Cuidem E que podem ter certeza Que a gente vai ter Outros momentos Como esse Outras conquistas Como essa Que Deus abençoe a todos Agradeço a todos vocês A questão do departamento Porque vocês chegavam Na escola e cobravam Todo dia O cliente vinha Com roupa diferente Para a escola Vira para cá Vira uma foto Bem bonita Ali, olha O que é? 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 Obrigada A mãe está escondida A mãe está escondida O que é? 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 Obrigado. 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 Obrigado.